Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E hoje eu quero chamar vocês, quero convidar vocês pra fazer uma omelete. Hoje o nosso almocinho, o meu almoço e da minha mãe vai ser um omelete. Por quê? Porque hoje é segunda-feira, gente, olha, eu tô assim de sempre. Geralmente toda segunda-feira a gente lava, passa, coloca a roupa no varal, então vira aquele transtorno, né? Como a omelete é bem mais prático, a gente vai almoçar omelete hoje. Não que minha mãe gosta, eu até gosto, né? Mas a minha mãe não gosta muito. Mas hoje vai ser a omelete, eu vou fazer uma omelete bem simples, pessoal. E eu quero que vocês venham comigo, tá bom? Vamos lá no nosso omelete. Ó, pessoal, eu tenho quatro ovos, vamos colocar ele no prato. Aqui eu já tenho uma frigideira, coloquei um pouquinho mínimo de óleo. Liguei o fogo baixo. Agora nós vamos bater os ovos com um garfo. eu vou fazer uma omelete bem simples, pessoal. Mas eu gosto é assim, simples. Eu não gosto de amelete com cebola, etc. Agora vamos colocar uma pitada de sal, pessoal. Cuidado para não salgar, principalmente quem é e pertence. Coloquei um pouquinho de sal. Agora vamos lá colocar na frigideira, que já está quente. Vocês estão vendo, pessoal? É simples, porém gostoso. Como pode, né? Vocês estão me vendo, pessoal? Agora vou esperar, esperar um pouquinho. Quando eu vou virar, eu volto com vocês, tá bom, pessoal? Oi, pessoal. Olha, pessoal, já virei de um lado para o outro. Pessoal, eu não fiz isso com vocês, porque eu sou uma negação para virar a omelete, mas deu tudo certo. Olha só, gente, ó. Agora vamos colocar, eu achei um pouquinho de mussarela na geladeira, pessoal. E vamos fazer o seguinte. Vou colocar esse pouquinho de mussarela em cima do omelete, para dar um gostinho a mais. Eu só não gosto de cebola, gente, mas qualquer um outro ingrediente, eu gosto no omelete. E como eu achei esse pouquinho de mussarela, nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos tampar e esperar derreter, ou seja, gratinar. Gratinar não vai dar tempo, né? Senão vai queimar o omelete. Mas vamos esperar derreter o queijo, tá, pessoal? E hoje o nosso almocinho... Vocês estão me vendo? Hoje o nosso almocinho vai ser o omelete, arroz, feijão e uma mandioquinha. É mandioquinha, pessoal? É mandioquinha. Olha que delícia, gente. Depois eu mostro para vocês no pratinho, tá bom? Uma delícia. Minha mãe gosta muito. Tem isso aqui, não precisa nem de carne para minha mãe. Eu também gosto, mas não tanto quanto a minha mãe, tá, pessoal? Vamos esperar derreter o queijo. Pessoal, vamos ver como ficou nosso omelete. Ficou uma delícia, viu, gente? Ah, pessoal, isso aqui tá coberto porque já é outro material material da próxima receita, tá? Hoje eu vou gravar duas receitas, uma para hoje e outra para amanhã. E aqui já é o próximo material que vai entrar na próxima receita. Por isso que tá cobertinho aqui, tá, pessoal? Olha só. Mas olha como ficou o nosso omelete, gente. Olha... Tchan, 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 tchan. Pessoal, olha como ficou... Ah, pessoal, vocês estão visualizando? Olha como ficou o nosso omelete, gente. Que delícia. Eu acho que minha mãe vai amar dessa vez, viu? Olha, pessoal. Aí nós vamos comer também a mandioquinha. É mandioquinha, né, gente? É. Olha que delícia. Então sou esse. Aí vai o arroz, o feijão, o omelete e a mandioquinha. Vai ser o nosso almoço. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão convidados para almoçar comigo. E até a próxima receita. Amo vocês!